Vocês vão acompanhar comigo aí, as primeiras coisas que eu vi quando eu cheguei no Japão, meu primeiro dia no Japão, meus pais foram buscar no aeroporto e vieram por essa rodovia verde de cima e já desceram nessa descida aqui, daqui pra frente foi o que eu vi de Japão pela primeira vez na minha vida, não mudou muita coisa não nesses 20 anos, não mudou muita coisa não, aqui já era bem desenvolvido, já era bem o centrão mesmo da cidade. Algumas lojas mudaram de nome, mas os prédios continuam os mesmos, foi tudo isso aqui que eu vi quando eu cheguei no Japão, aqui é uma cidade do interior chamada Higashikari, fica mais ou menos 30 quilômetros de Nagoya, que é a capital da província de Aite, é o lugar que eu mais gosto do Japão, cara, que eu morei 4 anos aqui, aonde eu tô agora eu moro mais tempo, moro há 8 anos, que é próximo daqui também, mas aqui é muito bom, cara, eu gosto muito daqui. Aí justamente nesse cruzamento aqui meu pai perguntou pra mim e pra minha ex-mulher, né, estão com fome, claro que estamos, né, comendo comida de avião, dois dias, aí foi a minha primeira refeição no Japão, nesse lugar aqui, lado esquerdo, esse M branco, numa placa verde, chama Moss Burger, que é como se fosse parecido com o McDonald's, nós paramos aqui, aqui foi minha primeira refeição. Então, essa conveniência do lado esquerdo aqui, ó, branco e verde, antigamente era um sacroquê, sacroquê, e foi aí a cena do, ô pai, a maior parte de vocês, a maioria de vocês conhece, foi quando meu pai parou o carro na frente da conveniência, nós saímos de lá da manchonete, parou o carro aí pra comprar alguma coisa, ele largou o carro funcionando e nós descemos do carro, aí eu comecei a gritar, ô pai, ô pai, pra ele fechar o carro, porque eu não tava acostumado, meu primeiro dia de Japão, eu tava acostumado com essa cultura japonesa de deixar o carro aberto e sem se preocupar, né, comecei a gritar, ô pai, ô pai, ele pegou e correu na minha direção, falou, cala a boca, eu falei, por quê? Ele falou, porque você tá gritando teta, teta, bem alto em japonês, que ô pai significa teta em japonês. Bom, galera, cheguei. Salve, galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Como vocês viram no início do vídeo aí, eu mostrei o trajeto das primeiras coisas que eu vi no Japão e agora eu vou mostrar o lugar, o primeiro lugar que eu morei aqui no Japão, é um lugar que vai me trazer muitas recordações, é um vídeo muito emotivo pra mim, mas vamos lá, eu evito de vir muito aqui porque me traz muitas recordações do meu pai, do meu filho, enfim, uma época que eu sofri muito no serviço, mas que eu fui mais feliz aqui no Japão por ter minha família perto e na época eu não dei valor. Hoje eu tô sozinho no Japão, sinto falta dessa época. Então, vou lá, vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Ó, aqui na verdade mudou bastante, galera. Essa casa da esquina na época eu tava construindo, não tinha ainda, tá? As outras são mais velhas? Tinha, já existia. Esse complexo de apartamentos aqui de kitnets também não tinha, era no terreno baldio aqui na época, certo? O apartamento que eu morei, o prédio que eu morei, esse prédio cinza maior de três andares aí, ó. Tá? Eu vou chegar mais perto e mostrar pra vocês. Chamou Kino Mansion. Hoje uma empreiteira, uma empreiteira, se eu não me engano o dono é peruano, ele comprou esse prédio, mas antigamente ele era de outra empreiteira, na empreiteira que eu trabalhei. A minha vaga era essa 203 aqui, ó. Era essa vaga aqui pertinho do muro. O pior é que tem um monte de morador aí, velho. Só de zóio. Mas a minha vaga era essa vaga, 203 aqui, ó. Próxima do muro. Que eu parava meu skyline beirando aqui pra ninguém roubar a roda. O primeiro apartamento que eu morei aqui no Japão foi essa janela aqui, ó. Segundo andar, ali, ó. Era o apartamento dos meus pais. Morei na sala da casa deles por dois meses, até surgir vaga de emprego pra mim e a empreiteira sim poder liberar o apartamento pra mim. Aí assim que eu saí de lá do apartamento dos meus pais, eu vim morar nesse aqui, ó. Primeiro andar. Esse de canto aqui de baixo. Que apartamento é grande. São três quartos, sala e cozinha. Morei nesse apartamento aí. Aí que minha vaga se tornou essa aqui, ó. De baixo. Certo? Nesses dois meses que eu fiquei parado, a minha atração era vir aqui, ó. Plantação de arroz. Andar a pé, de bicicleta. Que eu não tinha habilitação ainda. Eu tirei. Nesses dois meses que eu fiquei parado, eu tirei, né. Então, meus pais moraram aqui no segundo andar. Meu tio morou aqui. Meu falecido tio morou aqui. Então, é um lugar que me traz muita recordação. De duas pessoas que eu amei muito. Meu pai e meu tio, né. Que faleceram já. Então, galera. Eu andava tudo aqui a pé. Pra conhecer o Japão. Desbravava. Não falava quase nada de japonês, mano. Mas não tinha medo não. Metia a cara. Porque meu pai me falou que aqui era seguro. Eu saía sem medo. Sem medo. Meu único medo era me perder, né. Mas eu marcava muito o caminho na cabeça. Naquela minha época, não tinha celular com navegador, tá. Então, ó. Morava nesse apartamento. Como vocês viram. E o meu primeiro serviço no Japão era a pé, ó. Eu vim aqui. Vou mostrar a fábrica pra vocês. Derrubaram o prédio. Acho que derrubaram o prédio da fábrica, mano. Vamos lá mais perto pra ver daqui. Eu não tô conseguindo avistar o prédio, não. Andava cinco minutos até o serviço. Trabalhei quatro anos nessa fábrica. Morei quatro anos nesse apartamento ali que eu mostrei pra vocês. Rapaz, eu tô com estabilizador de imagem, mas eu comprei um estabilizador errado. Ele só estabiliza a imagem assim, ó. Verticalmente. Horizontalmente ele não estabiliza. Então, conforme eu ando, ainda tá tremendo. Eu comprei errado. Comprei um estabilizador de dois eixos. Tinha que ser de três eixos. Virar a câmera um pouco pra mim. Porque tem um japonês ali falando no telefone. Ele pode se incomodar. Beleza? Então, eu fazia essa caminhadinha aqui, ó. De cinco minutos. Eu trabalhava à noite. Eu entrava às sete horas da noite. E saia às oito horas da manhã. Foram dois anos nesse setor. Das sete da noite às oito da manhã. Fazia quatro horas extras todo santo dia. Né? Derrubaram o prédio, não. Tá aí, ó. Esse barracão velho aí de dois andares. Eu trabalhava no segundo andar. Subia aquela escadaria ali. Bati o cartão logo depois da porta. E a minha máquina que eu trabalhava ficava aí. Já pertinho da porta. A minha mãe, a minha irmã e a minha ex-mulher trabalhavam no primeiro andar. E eu trabalhava no segundo. O meu pai trabalhava na Matriz. Que é uma fábrica maior que fica lá em Kira. Outra cidade. Quem tá no Japão deve conhecer. Aishin de Kira. Beleza? Aí, eu trabalhei dois anos nesse barracão. Nesse serviço. Fazendo trava automática desse carro aqui, ó. Do Crown. Que é o táxi. Né? É muito usado pelos taxistas. Eu vou colocar um trechinho de vídeo aí pra vocês verem a... A trava de porta que eu fazia. Uma porta que se abre automaticamente. Nessa época que eu fazia essa trava aí, eu era... Era uma linha de montagem dessa trava de porta. Eram três pessoas. Uma das três pessoas... Tá seguindo o canal aí. Um abraço pra ele, pro Santos. O Santos trabalhava no começo da linha. Ele era responsável por iniciar a montagem da peça, da trava. Eu era no meio da linha. Eu encaixava os conectores. Cabo de aço. E amarrava o chicote de fio com uma tirinha. Eu não lembro o nome em português. E tinha um outro brasileiro. Eu chamo ele de Panaka. Né? O nome dele é Tanaka. Que ele era mais velho de firma. Mais velho de Japão. Esse cara judiou de mim, cara. Dois anos. Dois anos. Eu não falava japonês. E ele tinha ciúmes de mim. Porque minha família inteira tava na fábrica. O cara judiava demais de mim, cara. O cara judiava demais de mim. Mas uma hora eu falo melhor. Melhor a respeito disso aí. Porque é uma parte bem traumática da minha vida no Japão. Por isso que é bom aprender a falar ni hongô. O fato de eu não falar ni hongô. Ele abusava demais de mim. Trampo que era dele. Ele chamava o chefe. Falava que eu tava com preguiça de fazer. Mas era dele, na verdade, o trampo. Mas como ele puxava saco de chefe. Sobrecarregava. Me sobrecarregava no serviço, entendeu? Mas enfim. Deixa isso pra lá. Que é uma parte bem sofrida e triste da minha vida aí. E eu quero só guardar memórias boas. Inclusive do prédio aí. Tá vendo? A parte de trás do prédio que eu morei. Quatro anos da minha vida. Meu filho, quando ele nasceu, o mais velho. A gente morava aí. Então ele morou, acho que seis meses nesse prédio. Aí logo em seguida ele foi pro Brasil. Eu levei ele pro Brasil, né? Essas casas do fundo aqui, nenhuma delas tinha. Era tudo plantação. Era tudo plantação, essas casas aqui. Essas aqui também. Aqui era tudo plantação. Tudo casa nova, tá vendo? Então o bairrozinho aqui cresceu bastante. Nesses 20 anos. Como eu tava dizendo, eu trabalhei dois anos naquele barracão ali. Aí eu fui pro Brasil passear. Não tinha meu filho na época ainda. Na volta, eles não tinham vaga. Graças a Deus pra me colocar junto com o Panaca. Eles me transferiram pro barracão de trás. Que tem um barracão atrás daquele ali. Foi onde eu trabalhei com solda. Foi uma parte mais leve, mais suave. Porque eu fiz amizade com todo mundo que trabalhava lá. Porque trabalhava sozinho. Um dependia do outro, entendeu? Cada um com o seu serviço. Então não tinha por que um querer judiar do outro. Então eu trabalhei com solda de volante do motor. Que é uma peça que vai entre o câmbio e o motor. Trabalhava soldando isso aí. Trabalhei dois anos. Aí eu me desliguei da empresa. Aí eu fui trabalhar com empilhadeira em 2005. Desde 2005 eu tenho carteira de empilhadeira. Aí aqui na esquina do apartamento. Tem essa pracinha. Vários bairros aqui no Japão tem essas pracinhas, né? Tem essa pracinha aqui, ó. Uns banquinhos de madeira e tal. Minha ex-mulher ficava muito sentada ali, cara. Com o meu filho. É, traz bastante recordação. Meu olho tá ardendo um pouquinho. Mas acho que é por causa da cebola. Samurai cortador de cebola que tá aqui do lado. Porque parece que eu tô vendo eles ali, cara. Saudade do meu filho. E aí, estabilizador. Você dá umas bobeadas. Vou ter que devolver tu também. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do fato de eu ter compartilhado essa parte da minha vida emocionante aí. Me emociona um pouco. E conhecido um pouquinho mais do meu primeiro dia de Japão. O que eu vi, onde eu morei, onde eu trabalhei. Dedo no like. Compartilhe o vídeo. Assista os vídeos que eu indiquei no card. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Porque aqui é você no Japão. Tchau.